O consultor Carlos Alberto Gramani, presidente da Gramani Governança Familiar, assistiu a palestra de John Davis, professor de Harvard e consultor de empresas familiares no mundo todo, no fórum HSM de gestão de empresas familiares. Gramani, eu gostaria de pedir para você passar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, o que o John Davis trouxe de novo desta vez. O John Davis sempre traz algo novo. Eu assisto o John Davis nos eventos da HSM já há seis anos, desde 2004. E a cada ano que eu venho ele provoca novos pensamentos, novas introspecções. Nesse caso, ele chamou bastante atenção para que a gente olhe para dentro da família, olhe para dentro da empresa, para promover uma sucessão adequada, com regras, com profissionalismo e com um debate aberto dentro da família antes de qualquer sucessão. No meu caso, que sou consultor de famílias empresárias, também eu paro para pensar, para rever os conceitos, rever o meu trabalho e adicionar novas técnicas às famílias, entendendo a pessoa, entendendo o núcleo familiar, entendendo a família como um todo e entendendo a relação dessa família com o seu patrimônio, com a empresa. Você acrescentaria alguma coisa ao pensamento que você ouviu do John Davis? É difícil acrescentar ao pensamento do John Davis, porque ele é o maior nome mundial, sempre veio ao Brasil, pelo menos uma vez ao ano. Mas você concorda? Concordo, ele é o guru de todos que trabalham nesse segmento. E o que você acredita que vem aí pela frente, em relação à gestão de empresas familiares? Quais são os novos desafios? Bom, as empresas familiares vão sempre existir em todo o mundo, mesmo sejam de capital aberto, ou se associem, ou sejam vendidas e com a liquidez elas vão fazer outras empresas e assim por diante. O mercado no Brasil está bastante ativo das famílias entendendo que elas têm que se organizar. Não adianta organizar só a empresa, ter uma empresa profissionalizada. A empresa tem que ter conceitos profissionais, sendo dirigidas por famílias, por um familiar, ou dirigida por um profissional de mercado. E esse mercado no Brasil deve crescer bastante, especialmente pela vinda agora do John Davis com a Cambridge, uma empresa que será comandada por Eduardo Gentil e uma equipe de primeiro nível, o que mostra para o empresariado brasileiro que a organização familiar é fundamental. Eu acho que isso, além de trazer conhecimento no seminário, ele está trazendo também uma proximidade maior com o Brasil, acreditando no empresariado brasileiro. Tá certo. Muito obrigada por compartilhar conosco mais uma vez toda a sua capacidade, seu know-how, sua experiência. Eu que agradeço. Portal HSM Online, o melhor portal de gestão.